Bom dia, bom dia meus queridos inscritos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para com vocês, certo? Bem cedo, são exatamente 7 horas da manhã, estamos aqui, que parece que o sol deu uma saída depois de tanta chuva, até os inscritos já estão falando que os meus cactos estão estiolados, para quem está chegando, meu nome é Alexandre, ao canal Cactus em Casa, coleção amadora, está certo? E realmente, observando bem, os cactos estão estiolados por falta do sol, porque foi muita chuva, mas estamos aqui com muita fé, que vai vir o sol e nós vamos começar a botar os cactos no sol, que perdemos alguns, tá? Dê o like, compartilha, vou fazer igual o pessoal pede, mete o dedo aí, dê o like, compartilha, 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 para ver se o canal sobe mais, compartilha mais, então, a Ana fez uma mudancinha aqui, ó, quem segue o canal sabe, que já botamos, ó, já botamos os cactos tudo aqui, ó, ela fez uma mudança, quem está nos seguindo sempre, sabe que ela comprou, ó, o solzinho batendo lá, é adorável esse negócio do sol, vamos ver, que aí nós vamos botar lá em cima da caixa, tá certo? E aí vai ficar tudo certo de novo, voltando como sempre com os cactos maravilhosos que nós temos, tá certo? Aquele, aquela missão de sempre mostrar a vocês como estão os cactos, tá certo? botar esse aqui também no sol, vou mostrar para vocês, ver se ele pega um pouquinho do sol ali, ó, pega um pouquinho do sol aqui, ó, aqui, ó, botar aqui, ó, para ir já pegando um pouquinho do sol para vocês, aí, ó, mostrar aqui para vocês, ó, para ele ficar bem bonito e mostrar para vocês esse, esse, esses cactos maravilhosos, vamos ver, né? E aí, vou mostrar para vocês de outra forma os cactos, eu vou mostrar para vocês, ó, para ver, ó, falta de sol, como os cactos começam a pular, é muito interessante, ó, os cactos começam a pular, tá vendo, ó, deixa eu botar aqui pertinho, ó, os cactos começam a pular aqui, ó, tá vendo? Então, se Deus quiser, daqui a pouco, se o sol firmar, vamos correr agora e botar os cactos tudo no sol para pegar esse solzinho logo cedo e aí se eu te fizer mais ou menos 3 dias de sol, aí fica tudo bem, tá certo? Vamos lá, pessoal, dê o like, compartilha, e se é bom que eu mostro vocês, aí, ó, Esse aqui eu sei que, ó, já mudou um pouquinho de cor, esse aqui, ó, esse aqui, tá certo? Aí, ó, essa repute aqui, ó, olha como ela estiolou, ó, tá vendo? Ela não era assim, não, mas você vê por aqui, ó, entendeu? Tá estiolando mesmo, ó, aquele ali, ó, você percebe quando tá estiolando o cacto, ele dá uma puxada pra cima aqui, aí, ó, tá vendo? Estiolando, mas se Deus quiser, vai vir sol aí, ó, já tá batendo sol firme, Daqui a pouco o sol vai bater ali, aí nós vamos ocorrer, a Ana, Ana foi, foi ali te fazer um exame de sangue, já tá voltando aí, que ela, com certeza, ela vai ver isso tudo, e vai botar no sol, o tempo que ela vai lá, vai voltar, ó, como estiolou, ó, bem que o inscrito falou, alguns inscritos, ó, tá estiolando, Mas aí nós vamos fazer o quê? É melhor dar uma estiolada, que o substato ficar muito úmido, e perder o cacto, como nós perdemos cacto, perdemos 4, 5 cacto aí, nessa temporada de chuva, uns que não aguentaram, então, vai ser assim agora, vamos ter que aguardar aí, ó, ó que veio, então, ó, e logo, logo, vindo essa chuva, vindo mais claridade do sol, e os cactos começam a melhorar, daquela, ela, uma força, outra coisa, pessoal, eu fiz um filme, um vídeo, ontem, deixei, lancei ontem, mas o que aconteceu? Eu tava até pensando que ia ficar legal, a imagem ficou tipo grande angular, só que não fica legal, e o YouTube não recomendou, que recomendou ele, aí eu tive que, ó, esse aqui tá estiolado também, eu tive que, tive que excluir o vídeo, tá certo? Porque, você sabe que o YouTube, ele só recomenda vídeo com imagem boa, tá certo? Dentro das critérios deles, e se eu fizesse diferente, estiolou mesmo, se eu fizesse diferente, ele começa a cair, a visualidade do canal, entendeu? Então, eu preferi, fazer assim, excluir, e logo, logo, e mandar esse vídeo aqui pra vocês, tá certo? Muito bonito isso aqui, dá uma foto bonita, e mandar, mandar ver, tá certo, pessoal? Então, graças a Deus, espero que mantenha esse sol, pelo menos, uns 3, 4 dias, se manter, vai ficar tudo bom, vai ter mais flores, vai bater, tá certo? E vai ficar tudo certinho, e nós vamos ter um cacto bem bacana, lá em cima, vou subir daqui a pouco, mais tarde, filmar, lá em cima pra vocês, tá certo? Mas o que ficou bacana foi ali, Ana até disse aí, tá até pegando o solzinho ali, tá vendo, ó, vê como é, tá vendo? A parte de baixo não pega sol, a parte de cima pega sol, tá certo? Muita coisa estiolada que eu vi ali, ó, nossa, cara, o que que faz a falta de sol, pra, pra, pra essa galera todinha aqui, Tá vendo? Tudo colônias, algumas colônias ali em pé, e outra, tem uns cactos que cresceram muito, é, eu só esperando o solzinho aí pra vocês, mas tudo vai dar certo, vamos mostrar aqui, ó, um por um pra vocês, quando eu mostro pertinho, é justamente pra isso, pra quando, quando vir o sol e começar a desenvolver, tá certo? Nós, vocês perceberem que, tá mudando, entendeu? esse solzinho aqui também não vai bater muito não, daqui a pouco, vai sair daqui, mas é bom mostrar pra vocês aí, ó, o sol chegando, maravilha, vai ser, ó, percebe-se, se der dois, três dias de sol, e eu conseguimos botar o, os cactos, vocês vão ver a diferença, ó, esse aqui tava bonitão, perdeu, deu um, perecteco, sem sol, meu filho, é uma coisa muito louca mesmo, tá certo, pessoal? Vai dar tudo certo, vamos botar esse aqui pra, é isso aí, pessoal, os cactos que tão mais tempo conosco, cresceram bastante, vamos ver se nós conseguimos botar essa escada maravilhosa também pra vocês, ó, isso aqui não, não deu certo não, vou ter que trazer mais uma dessa aqui pra nós, ó, muito chato, mas é isso aí, deu um, uma tristeza de perder alguns cactos, mas em compensação, se vier sol aí, esse eu acho bonitão, ó, tá certo? Muita coisa bacana, vamos ver, né, pessoal, tem a, levar isso tudo pro sol, se Deus quiser, tem aqui também, ó, os pequenininhos, eu passo assim, pessoal, porque é o dia a dia, na coleção, entendeu? Então, tem que passar o dia a dia, na coleção, pra vocês, até, firmarem, deixa eu bater aqui, tá bom? tá bom? Eu fico assim, escolhendo qual que eu boto, lá no, lá na capa, botar na capa, tá, é muito interessante, entendeu? olha aí, pessoal, isso aqui foi, foi, que a Ana também comprou, essa, essas, prateleirazinha de plástico, entendeu? vamos comprar mais, tá? E falta esses aqui, botar na prateleirinha, ficar tudo na prateleirinha, tá certo? Vai ficar tudo, tudo bacaninha, tudo, tudo confortável, tá bom? se Deus quiser, vai, vai botar, e fica até mais fácil de levar, o cacto pro sol ali, tá certo, pessoal? Então é isso aí, ficam com Deus, obrigado por tudo, tô escolhendo um cacto, pra botar na capa, cara, entendeu? Um assim, ó, brancão, porque não, eu acho que a capa vai ser esse aqui, ó, na capa vai ser esse aqui, na capa acho que vai ser esse aqui, o que que vocês acham? Na capa vai ser esse aqui, ó, vou botar a capa esse aqui, beleza? Fica com essa imagem aqui, tenha um bom dia, faça oração, tudo de bom pra vocês, ó, vou trazer esse aqui, esse aqui, chiolô, vou botar no solzinho aqui, ó, pegar esse pedacinho de sol aqui, esse chiolô, eu vou botar aqui pra vocês, tá bom? Mas a capa vai ser esse aqui, fico com Deus, dê um bom dia, obrigado, dê o like, tchau, 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 tchau,